Olá pessoal, eu sou o Jacquin Animal, e a receita de hoje é com essa coisa bonita aqui, a larva do tenebro e o gigante. Nós vamos preparar a receita para um animal onívoro. Então, vamos ter aqui a toba. Chama a toba, né? Nós vamos colocar banana em cima da toba, banana na toba, mas não vamos picar na toba, não picar banana na toba, nós vamos cortar aqui, entender? Sem cortar dedos, de preferência, senão vira ex-presidente. Abra a bananinha assim, olha que bonita, uma banana dupla. Agora chegou o momento de rechear essa banana, o que nós temos aqui? Romar, você vai me dizer Jacquin Animal, mas Romar é caro pra caralho. Mas aqui em casa nós temos o pé de Romar, suprimento ilimitado de Romar. Não precisa usar Romar, é só frescura. Dá muita saudade do tempo que era pequeno, que vinha os ratos aí, detonava todas as Romar. Ficaram desesperados, agora é tudo de estimação. Essa aqui, ração de tartaruga, pra dar um gostinho, uma proteína, e parecer chocolate. Fica bonito pros olhos de você, porque é muito importante também comer com os olhos. E aqui nós vamos colocar basilic, manjericão, porque, não sei. Mais uma vez, pra ficar bonito, o rato não vai se importar muito, deixa assim. Agora nós colocamos nossas amigas aqui, as larvas de tenebro. Elas vão sair, então tem que ser servidas na hora. Nós vamos colocar só pra fazer a ilustração. Vai que elas comem uma bananinha também, se nutrem antes de morrer. Que é a realidade, vai virar comida. E você já pode dizer, de quem será que vai virar comida esse larvão? Se você viu, capa do vídeo, título de vídeo, idiota, não sei por que, estou perguntando. Você já sabe qual bicho que vai comer. Está na hora de parar de falar. Agora chegou a hora da apresentação do prato. Como eu disse, esses tenebros aqui vão me fugir. Olha o que aconteceu, tá fugindo. Como é que nós vamos solucionar isso? Sempre com muito estilo. Vamos servir, aqui. Os bichos vão adorar, e os tenebros e o que estavam meio frio, vão se frio. Porque agora não vai conseguir sair daqui de dentro, nem se quiser. Vocês estão condenados, meus amiguinhos. Uma natureza é assim mesmo. Um bicho come outro, é importante deixar o cocô em pé também. O cocô, está certo? Casca de cocô. Vamos colocar mais tenebro aqui, que está feio isso aqui. A apresentação não está bonita, não. É estranho. Lembrando que tenebro é um bom petisco, mas não é bom da toda hora. Muito gordura. E você sabe, quem come muita gordura, fica igual eu. Não nessa realidade. Nessa realidade, sou magrim. As pessoas até acham que fumo crack. Um prato misto, salgado doce, para o animal onivo. Se você quiser adquirir larva de tenebril, vem do insetário. Meu parceiro, criador de alimento. Coedores, tem aves e tem inseto. Entrega a São Paulo. É isso aí. Está pronto o nosso prato. Vamos oferecer agora. Chegou a hora de oferecer para esses clientes aqui, muita gente. Opa, caiu um. Apresentação importante. Olha esse pelado. Rato pelado. Será que eles vão comer, degustar? Tenebro. E você não me vem com a história de que rato come queijo, tá bom? Se rato come queijo, tem diarreia. Faz cocô mole. Então é isso, pessoal. Se até peladona provou, ensinou que está provado. Sempre com bagunça, né? Esses meninos aqui. Você viu? Quando é bom, não tem melhor. Inscreva-se no canal do Bicho Paulistano. E até o próximo vídeo de Jacquin Animal. Adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho